Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar, uma boa era enfilada do Biel, é Biel e Cartoloco estão na gravação aí de um futebol e vamos acompanhar aí o vídeo? de queda, vamos para o desempate agora, pelo amor de Deus gente, ganha uma, já ganhou uma, perdemos outra, então, ele faz toda aquela questão do network e tal, eu tô entretenimento, Ricardo e o network, que dia é no ar? ele não tem nenhuma informação, esse profissional aqui eu vou te falar, vamos falar com a patroa, vai, vai, novidade, olha aqui, todo mundo cheirosinho, vocês estão conseguindo ver as areia? calma, cadê? aqui, olha aqui, mano, detalhe, ele tava almoçando agora a pouco, ele comeu tudo da milanesa um gatinho sempre gosta do maré é, parece que a gravação ficou boa, hein, mas o Cartoloco não sabe aí o dia que vai ao ar essa gravação e aí, pessoal, vocês gostam aí quando o Biel está junto aí com o Cartoloco? deixe aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, quero te contar, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo